Olá, estamos começando mais um programa OAB em Destaque, aqui em Santos, na subseção da OAB, recebendo hoje o presidente da Assistência Judiciária da OAB São Paulo, doutor Aislan de Queiroga Trigo, advogado, pós-graduado em Direito Penal, processo penal pelo Damasio Educacional, palestrante pelo Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, e como nós dissemos no começo, presidente da Comissão Estadual da Assistência Judiciária da OAB São Paulo. Hoje estamos realizando o primeiro encontro regional das Comissões de Assistência Judiciária da região metropolitana da Baixada Santista, e do Vale do Ribeira, e vamos finalizar com uma das brilhantes palestras que o doutor Aislan vem realizando. Doutor Aislan, um prazer recebê-lo aqui em nossa casa, que é sua casa, seja muito bem-vindo, obrigado pelo encontro que nós fizemos hoje à tarde, que foi muito proveitoso, e tenho certeza que a palestra será ainda mais proveitosa. Muito obrigado Eliane, quero desejar aqui minha imensa satisfação de visitar a Subseção de Santos, e em breve conversar com todos os advogados aqui da região sobre assistência judiciária. No mesmo instante que eu quero parabenizar a Comissão de Assistência Judiciária, aqui representada na vossa pessoa, por esta idealização de um evento de tão grande importância para a advocacia da Baixada Santista. Doutor, vamos começando então, o que é propriamente assistência judiciária? Do que se trata este convênio que a OAB realiza junto à Defensoria? Eliane, o atendimento da população carente, ele deve ser feito por mandamento constitucional, pela Defensoria Pública do Estado, no caso aqui o Estado de São Paulo. Como a Defensoria Pública ainda não consegue fazer o atendimento da população carente em sua plenitude, ela celebra convênios com várias instituições, dentre elas a OAB São Paulo, para fazer esse atendimento à população carente de forma suplementar. Ou seja, onde a Defensoria Pública ainda não conseguiu alcançar, nas áreas e demandas em que ela não consegue dar este atendimento, ela o faz através de convênios, dentre eles, e o maior deles, com a OAB São Paulo. E este ano nós temos grandes novidades, da qual o senhor participou de forma muito atuante, que eu gostaria que o senhor falasse da assinatura do governador no Colégio de Presidentes, e depois da renovação do termo do convênio também, que foi muito importante, com a atualização da tabela e tudo mais. Perfeito. Recentemente nós tivemos um colégio de presidentes, um colégio que é realizado anualmente, com exceção nos anos de eleição na Ordem, e neste colégio tivemos a grata satisfação da presença do governador do Estado, Geraldo Alckmin, que assinou um projeto encaminhando para a Assembleia Legislativa do Estado, de uma lei complementar, que bloqueia, que direciona 40% do fundo da assistência judiciária, para que este fundo, este percentual, fique exclusivamente destinado ao pagamento das certidões de honorários do convênio de assistência judiciária. É um importante avanço para a advocacia, porque recentemente nós tivemos uma grata surpresa de passar por um calote no mês de dezembro e janeiro, onde 40 mil advogados inscritos no convênio de assistência judiciária tiveram recusados os pagamentos de suas certidões de honorários, expedidas após uma longa jornada de trabalho. E para que isso não ocorra novamente, por uma má gestão do fundo de assistência judiciária, o governador Geraldo Alckmin resolveu implementar este projeto, e aí destinando 40% do fundo para que a Defensoria Pública faça a gestão exclusivamente para pagar as nossas certidões de honorários. No mesmo instante, nós tivemos agora, recentemente, dia 1º de novembro, a assinatura de um novo convênio de assistência judiciária. Nosso convênio foi firmado em 2013, teria vigência por cinco anos, então teríamos um convênio até 2018. Como uma nova gestão da Defensoria Pública assumiu o controle daquela importante instituição, nós decidimos, em conjunto, antecipar essa rescisão do convênio antigo e homologar um novo convênio de assistência judiciária, trazendo alguns avanços para a advocacia, dentre elas a facilitação do dia a dia, do manuseio do convênio, da atuação do advogado conveniado em prol da população carente em todo o Estado de São Paulo. E, em contrapartida, por óbvio, dessa atuação brilhante, que mais de 40 mil advogados valorosos prestam a toda a população carente no nosso Estado, tivemos uma reconhecida majoração da tabela de honorários, com importantes e significativos percentuais. Dentre eles, nós vamos destacar aqui o mais alto, que foi um aumento de 50% sobre a remoleração que era paga aos advogados que atuavam na área da infância e juventude no ato infracional. Reajuste também de 5,25% sobre toda a tabela de honorários. Um reajuste inflacionário que sabemos que ficou aquém da inflação do último período, mas é um reajuste significativo, especialmente diante de um ano de crise econômica que nós estamos vivenciando, onde grande parte dos servidores públicos, servidores inclusive da própria defensoria, estão há três anos sem reajuste. Então, tivemos esse reconhecimento pelo governador do Estado, pela própria defensoria pública, graças ao brilhante trabalho que o nosso presidente Marcos da Costa vem desempenhando na sede da UAB São Paulo. Sem dúvida. O nosso presidente Marcos da Costa, ele é muito atuante em todas as áreas, todos os segmentos, em prol da advocacia, valorizando a advocacia. E havíamos conversado também, doutora Aislan, a respeito de um outro projeto que está em andamento também, que provavelmente venha a beneficiar a classe dos advogados. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso também. Sim, o presidente Marcos da Costa, como é um visionário nato, desempenhou um trabalho importante no âmbito do Legislativo Federal e encaminhou ao nosso deputado federal, Arnaldo Faria de Sá, que é o líder da bancada em defesa da advocacia na Câmara dos Deputados, um projeto de lei para que haja uma definição legislativa do hipossuficiente. E o que isso quer dizer? No convênio de assistência judiciária, nós trabalhamos com uma parcela determinada da população, que é aquela que não tem condição de pagar um advogado. Hoje, essa condição é apurada através de uma deliberação, deliberação 89 do Conselho Superior da Defensoria Pública, e traz como um dos fatores de aferição dessa hipossuficiência econômica a renda de até três salários mínimos de renda familiar. Acontece que o Estado de São Paulo é um Estado muito grande. Três salários mínimos, em uma subseção dos rincões do Estado, do fundão do Estado, do interiorzão do Estado, acaba atingindo uma parcela muito grande da população carente. E, muitas das vezes, poderia pagar um advogado particular, ainda que de forma parcelada. Não poderia ser considerada hipossuficiente. E, antes disso, encaminhamos um projeto. Nosso presidente, Marcos da Costa, pediu ao deputado federal Arnaldo Faria de Sá que encaminhasse esse projeto. E temos hoje esse projeto de lei 234, de 2016, que traz uma nova definição do hipossuficiente. Este, se aprovado o projeto de lei, passaria a ser definido como aquele inserido no cadastro único de benefícios assistenciais do governo federal. Teríamos, então, uma nova identidade, muito mais fácil de ser aferida daquele que realmente precisa dos benefícios da assistência judiciária. Que vai ser muito importante para a população e para a advocacia, porque vai ampliar o campo de trabalho da advocacia, reconhecendo-os efetivamente hipossuficientes. Sem dúvida, Eliane. Aliás, é um estudo recente que foi feito pela Defensoria, em conjunto com a Comissão de Assistência Judiciária, apurou que grande parte do atendimento hoje feito pelo convênio não está sendo direcionado para o hipossuficiente, ou seja, para aquele que realmente precisa. Nós sabemos, onde realizamos a triagem, que nós temos uma certa dificuldade de identificar esse hipossuficiente. E, se aprovado esse projeto, essa identificação passa a ser muito mais fácil, porque todo hipossuficiente terá inscrição, terá um cartão de identificação do Cadastro Único de Benefícios Assistenciais do Governo Federal. Ou seja, aqueles que hoje se utilizam indevidamente da assistência judiciária, não mais conseguirão fazê-lo. E este público deverá, então, procurar a advocacia particular. Nesse projeto já existe um percentual, que vai ser transformado dos três salários mínimos, para qual é o percentual previsto, doutor? É equiparado ao LOAS. Então, pelo projeto de lei, Cadastro Único de Benefícios Assistenciais. Para obter o Cadastro Único de Benefícios Assistenciais, a renda per capita não pode ser superior a um quarto do salário mínimo. Bem diferente da atual definição que nós temos aí, pela Deliberação 89 de 2008, do Conselho Superior da Defensoria Pública. Sem dúvida. Doutor, uma outra questão que me chamou muito a atenção na nossa conversa, nesse encontro que a gente teve hoje, durante esse dia tão gostoso e de tanto aprendizado, é que a quantidade de subseções que o senhor vem visitando, mostrando uma atuação extremamente eficiente, eficaz, no sentido de buscar as informações, buscar e conhecer os problemas de cada subseção, porque são muito diferentes, para atender no sentido de encontrar melhorias para esses atendimentos. Então, assim, quero já de antemão parabenizá-lo e saber se realmente essa impressão que nós temos é real. Sim, sem dúvida. Inclusive, um dos avanços importantes aí da nossa comissão, além da descentralização da Comissão da Assistência Judiciária, é a importância dessa visita às subseções. Conhecer o advogado, suas dificuldades, as particularidades de todas as subseções, transmitir a esses advogados um voto de que estamos juntos, um voto de união. Eu faço parte do convênio de assistência judiciária, sou inscrito no convênio de assistência judiciária, sei exatamente os percalços que o advogado vive no dia a dia. Mas é importante visitá-las, porque o estado de São Paulo é muito grande e heterogêneo. Por isso, é importante essa visitação e também todo o aparato que a OAB São Paulo vem fazendo, no sentido de descentralizar a comissão, aproximando o advogado conveniado da nossa seccional. Isso é muito importante, é um trabalho realmente fundamental. e o senhor passa essa credibilidade, essa confiança de que nós podemos sim transformar e melhorar para a advocacia, para o próprio jurisdicionado também, que precisa desse atendimento muitas vezes. E desse convênio, dessa importância, em Santos, como hoje até o senhor conheceu, nós temos também um trabalho de atendimento municipal, onde a prefeitura tem uma dotação orçamentária, que vem também fazer esse trabalho suplementar, complementar da defensoria, não é? O nosso foco é o atendimento da população carente, isso nós não podemos perder de vista. Nesse sentido, a Subsessão de Santos sai à frente, com outro convênio, também para atendimento da população carente, em mercê da brilhante comissão de assistência judiciária que detém. Parabéns, Eliane, pelo trabalho que realiza, pela coragem. Contem com o apoio da nossa seccional de São Paulo, da nossa querida OAB São Paulo, de todos os seus diretores, e aos advogados conveniados. Saibam que vocês jamais estarão sozinhos. Contem com a OAB, com a nossa instituição, porque juntos somos mais fortes. Sem dúvida. Doutor, nosso tempo está esgotado, gostaria de ficar aqui muito tempo conversando, mas quero reiterar, em meu nome, em nome da diretoria, em nome de toda a Comissão de Assistência Judiciária aqui de Santos. O prazer e a satisfação de recebê-lo aqui. Venha muitas vezes, a casa é sua, e temos muito a aprender, e vamos trabalhar muito juntos. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti